E hoje o vídeo é pra você baixista, ou você guitarrista que gosta de baixo Ou apenas você que gosta de baixo e de efeitos de contrabaixo e som de contrabaixo Hoje eu vim te apresentar o pedal da Sonicake Bass Preamp Factory É um preamp de contrabaixo, claro Mas antes de começar tudo isso aqui, eu te peço, me segue nas minhas redes sociais aparecendo por aqui Me segue lá no meu Instagram, no meu TikToker também E o mais importante, se inscreve aqui no canal O que é um preamp de baixo? Bem, resumindo a grosso modo Um pedalzinho desse, especificamente esse, já que estamos falando desse Ele vai trazer o som do teu baixo pra frente Ele vai te dar algumas opções de equalização, compressão, volume Esse aqui tem um canal de overdrive Se você toca rock e gosta de uma distorçãozinha no baixo Ele te oferece também essa distorção Resumindo, se o som do teu baixo for um som ruim Não pensa que um pedalzinho desse vai fazer milagre O que um pedalzinho desse vai fazer é trazer o som ruim do teu baixo pra frente Aí você pode tentar dar uma melhorada com as equalizações aqui Mas resumidamente é isso Um bichinho desse vai trazer o som do teu baixo pra frente Se o teu baixo tiver um timbre fulbento Ele vai transformar esse timbre fulbento mais amplo, vamos dizer assim E se teu baixo tiver um timbre legal, bom Esse pedalzinho vai deixar esse timbre legal, bom Melhor ainda Vai ampliar esse timbre O pedal oferece os controles grave, médio, agudo Um compressor Um volume E no canal de overdrive tem o blend aqui Que é um mix do som clean e o som distorcido E o drive Ele tem essa chavinha aqui, ó Tá nomeada de pré e post Isso aqui é como se você estivesse mexendo na cadeia de sinal Quando você deixa aqui no pré O equalizador fica primeiro Então fica equalizador, compressor e overdrive Quando você deixa no post Fica compressor, overdrive e equalizador E tem outra chavinha aqui Que segundo o manual diz que é pra eliminar ruídos Aqueles ruídos quando você tá tocando em palco Às vezes fica um rato ali dentro do PA Dentro do retorno, né Então essa chavinha serve pra isso Entrada e saída P10 Fonte padrão BOSS 9V E uma saída XLR Vamos ao que interessa? Começar falando do contrabaixo que eu tô usando Porque isso é muito importante, tá? Esse baixo é um Tajima TJB5 Esse baixo já foi todo alterado Eu troquei o preamp dele Esse preamp aqui é um De Oliveira Captação, captação Malagoli Inclusive, Erico Mais uma vez, obrigado aí O Erico mandou essa captação pra gente Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, pessoal Como eu havia falado no início do vídeo Esse pedal vai ampliar o som do teu baixo Ele não vai transformar o som do teu baixo, tá? Então esse preamp aqui tem um sonsaço, cara Eu acho que esse review aqui vai ser até um pouco desonesto Porque o som do preamp desse baixo já é bom O som dele já é bom Então o pedal aqui, o preamp Ele vai dar apenas alguns ajustes finos, né? De equalização, compressão E uma coisa muito importante que você precisa saber Você, guitarrista, que quer explorar aí o contrabaixo É que, diferente da guitarra O contrabaixo, um dos grandes segredos de um som bom do contrabaixo É o preamp, tá? Então isso aqui vai fazer o teu baixo realmente falar feio ou bonito Sem muita conversa, vamos lá Vou tocar aqui Vocês vão ouvir o som do baixo O som do preamp do baixo O pedal tá desligado, tá? E o som é esse, ó Certo? Vou ligar aqui a parte de preamp Tá tudo em flat, tá? Grave, médio, agudo, compressor O volume tá um pouquinho aqui em 9 horas Porque se eu deixar no meio vai rachar o som Vai chegar com muita força, tá? Então, tá vendo? Então eu vou deixar aqui em 9 horas E ó Vou desligar pra vocês verem que não tem muita diferença Porque, como eu falei, o som do baixo do preamp aqui já é bom, né? Ligando Você nota Se você tiver com um bom fone de ouvido Ou com bons monitores de áudio Que existe uma leve compressão Porque sim, tem uma opção de compressor aqui no pedal E fica um pouquinho mais claro, né? Agora é cabelinho de sapo Muita diferença, né? Vamos lá, ó Desligado Ligado A diferença é mínima Você sente sim que tem uma leve compressão Vou começar mexendo nos controles de equalização aqui, ó Agudo Vou adicionar um pouquinho de compressão Deixar aqui 2 horas, por aí Vamos continuar mexendo aqui, ó Voltar o agudo Médio Grave Grave Médio 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 Se inscreva no canal. 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 E ainda fica grave. Eu vou zerar o grave aqui. Com o grave zerado da equalização, ainda dá pra... Fazer uma ondinha, você que gosta, sei lá, toca baixo com palheta, toca um lance mais heavy, né? Nessa equalização, né? Nessa equalização aqui, com esses controles dá pra fazer. Eu só acho que falta... Eu só acho que falta drive, cara, porque o drive tá topado. Blend também aqui, ó. Topei. Gostaria mais... E aí, eu acho que o drive aqui não chega muito pouco drive, tá? Quando você vai aumentando, tá? Quando você vai aumentando o drive, tá? Quando você vai aumentando o drive, aumenta o blend, vem chegando mais grave, você tem que cortar o grave, ou seja, você tem que fazer outra equalização aqui. Dá pra fazer, sendo que você tem que mexer na equalização aqui pra deixar um lance menos embolado, menos grave, menos embolado. E também, assim, falta drive, né? Isso, falta drive. E com a chavinha aqui no post, com o equalizador no meio, né? Ele seria o equalizador no meio da cadeia. Aí é que o som fica bizarro mesmo, cara. Não curti de jeito nenhum, ó. Um drive muito, cara, sei lá, bufento, bufento mesmo. Fica quase um fuzz, né? Um negócio meio estranhão mesmo. Parece que tá dentro, peidando, assim, né? Não curti muito não, cara. Mas, assim, com a regulagem, com paciência, dá pra fazer, como eu mostrei pra vocês. Por exemplo, ó. Blend drive no máximo, né? Grave todo zerado. Por aqui, ó. Vamos lá. Você toca o lance mais rock de palheta, né? Desligar aqui o overdrive, que vocês ouviram. Então, assim, é uma opção ou outra, né? Bem, e sobre essa chavinha aqui, que, segundo o fabricante, diz que elimina alguns ruídos. Vocês estão ouvindo aí, ó. Eu vou aumentar o volume. Que existe um leve... Certo? Eu vou mudar a posição da chavinha aqui, ó. Pra ver no que dá. Tá? Tá? Bem, aqui dá pra ouvir que eu tenho dois ruídos, vamos dizer assim, que é o... Esse... Esse chiado, eu posso dizer que é comum, que isso vem do pré-amp mesmo. Tá tudo topado aqui, ó. Se eu aumentar o grave, vem mais ainda, né? Esse chiado, vamos dizer assim. E existe também um ruído, que é tipo um... Ó. Às vezes ele aparece, ó. Tá vendo? Esse... Cadê? Ó. Esse... Né? Vou baixar o volume aqui. Ele sim, ele é eliminado com a mudança aqui da chavinha. Mas é mínima a diferença, sabe, bicho? Eu vejo assim, que numa situação ao vivo, você no palco, cara, isso aqui não vai fazer tanta diferença. A não ser que venha, ó. A não ser que... Ó. Ele aparece, some, né? Vai e volta. A não ser que esse... Esse... Né? Esse ruidinho realmente seja alto no palco e persista. Aí sim, funciona, né? Essa... Essa chavinha aqui. Só o que deixou a desejar pra mim, como eu já falei pra vocês, foi o canal de Overdrive. Ao meu ver, falta drive. Quando você liga o canal de Overdrive, dependendo da equalização que você deixou aqui, vem muito grave, muito embolado. Se você tá usando a chavinha aqui do pré e post com o equalizador no início da cadeia, que normalmente é assim que a gente usa, né? Quando você liga aqui o drive, vem muito grave, né? Embolado. Você tem que já mexer na equalização que você deixou, que você tava usando ali no clean. Então, você tem que cortar grave. Você puxa, puxa drive, puxa o blend e o Overdrive não chega como era pra chegar. Então, assim, eu toco muita coisa de rock, vocês sabem, né? E eu preciso de Overdrive. E aqui, falta, né? Falta e quando chega, quando chega no nível ali que dá pra fazer, você tem que mexer na equalização e mesmo assim o drive fica faltando, né? Então, assim, Sonic Cake, talvez nos próximos, né? Capricha aí no Overdrive. A parte de pré tá legal, a equalização e tal, mas essa parte aqui do Overdrive deixou um pouquinho a desejar. Colocando mais drive, equilibrando mais o blend aqui e deixando, tipo, os canais independentes, né, pra quando você acionar o Overdrive não alterar aqui a equalização, fica a primeira. Então, assim, a questão de pesquisa, né? Se você curtiu o pedal, eu vou deixar o link dele aqui pra você, de compra, né? Você dá uma olhada aí. Mas o pedal é isso, tá? Aqui é o lance bem real, não tem muita enrolação, não. E aí, o que você achou aí do Base Print Factory da Sonic Cake? Deixa seu comentário aqui e fala aí se você tem esse pedal, se você tem vontade de pegar esse pedal, fala aí o que é que você acha sobre qualquer coisa. Deixa qualquer comentário aqui que isso ajuda também no engajamento aqui dos vídeos. Redes sociais aparecendo por aqui, vai me seguindo lá, Instagram, TikToka e o mais importante, se inscreve aqui no canal. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo, valeu, um abraço.